Música Damos início neste momento ao evento de concessão da distinção por tempo de serviço aos funcionários que em 2009 completam 25, 30 e 35 anos de trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Convidamos para a mesa principal o presidente do Hospital de Clínicas, professor Amarilho Vieira de Macedo Neto. O vice-presidente médico, professor Sérgio Pinto Ribeiro. A vice-presidente administrativa, Tanira Torelli Pinto. A assessora do grupo de enfermagem, professora Maria Lúcia Falck. A chefe do serviço de centro de pesquisa clínica, professora Carize Polanzic, aqui representando o grupo de pesquisa e pós-graduação. E representando a coordenadoria de gestão de pessoas, Hernani Mendes da Silva. Passamos neste momento a entrega da distinção por tempo de serviço aos funcionários que neste ano completam 25 anos de trabalho na instituição. os colaboradores serão chamados de acordo com a ordem de admissão no hospital. Aproveitamos para lembrar que alguns colegas não poderão estar presentes ao nosso tremendo. O senhor é o senhor, o senhor é o senhor, e 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 o senhor é o senhor. Então vamos acompanhar o palco. Valéu! 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 O que é isso? 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 Maria Inês Espíndola da Silva O que é isso? 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 Marjorie Borer Zanetelo O que é isso? Elenara Franzen Amor Rosângela Maria Leonetti da Silva Regina Selly Piccoli Lanfredi Iara Teresinha Schneider Iara Teresinha Sônia Cristina Salomão Ferreira Iara Teresinha Mônica Beatriz Agnes 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 Maria Cecília Lamararte Vicente Yolanda Gouveia Lima Senhor According to Maria energia Senhor Se inscreva no canal. Raul dos Santos Martins. Se inscreva no canal. Elisabeth Nunes. Se inscreva no canal. Eliane Regina Moreira Pereira. Se inscreva no canal. Joel de Abreu Bandeira. Clede de Maria Gonzalez. Maria Elacy Padilha. Música 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 Alda Celina Pinto Rios. Música 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 I don't know What can I do How can I say Something Nowhere once Me and you Can't go on What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more Baby don't hurt me Ana Lúcia Barbosa Matéu I want to know What you're thinking There are some things You can't hide I want to know What you're feeling Tell me What's on your mind Isabel Cristina da Silva What's going on Pablo Povelling In a fighter Combin On a hippie trail Hat full of zombies I met a strange lady João Batista Moraes 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 Simone Batista Moraes Música Irene Amador Lombardi Música 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 Maria Música 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 Ivone Elvanger Aplausos Pedimos a homenageados com 25 anos de trabalho que retornem ao palco para a foto do grupo. Pedimos a homenageados com 25 anos de trabalho que retornem ao palco para a foto do grupo. Pedimos a homenageados com 25 anos de trabalho que retornem ao palco para a foto do grupo. Pedimos a homenageados com 25 anos de trabalho que retornem ao palco para a foto do grupo. Pedimos a homenageados com 25 anos de trabalho que retornem ao palco para a foto do grupo. Pedimos a homenageados com 25 anos de trabalho que retornem ao palco. Clínicas. Chamamos os colegas Ada Regina Chenine Diehl. Rosane Maria Feltrin. Rosane Maria Feltrin. Sandra Maria Maciel Fialcovici. Carmen Lúcia Silva da Rocha. De Luzinha Branca. De Luzinha Branca. Sentada no mundo de bruceira branca, o meu amor namora. O amor não tem hora, o amor pode ser que não seja agora. O amor pode ser uma desilusão quando bate a porta. Meu amor não me deixa dormir, meu amor não me deixa fingir. O meu amor se esconde, só Deus sabe onde é que ele mora O meu amor se esconde, só Deus sabe onde é que ele mora Antônio Carlos Maciel Marilce Guerreiro Torres Marilce Guerreiro Torres Arlete da Fonseca Campomar Marilce Guerreiro Torres Carmen Silvia Cunha Birriel Carmen Maria Conrath Hooker Marco Antônio Binotto Leal 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 Tchau. Alice de Fátima de Sousa. Nelcy. Tchau. Nelcy Catarina Reginati. Nelcy. Leda Maria Teixeira de Campos. Carmen Maria Dornelles Prola. Tchau. Diva Maria Rodrigues de Oliveira Música Lisane Maria Gomes de Lima Música Erci Teresinha, Pinheiro da Silva Música 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 Ana Maria Saraiva Pena Música 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 Jani Beatriz Cooper de Medeiros Música 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 Clarice Maria Balbo Zambrano Música 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 Rosemary Variane Música Música Vera Lúcia Música 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 Se inscreva no canal Luiz Carlos da Rocha Ferreira O Tassilio da Silva Luiz Carlos da Rocha Ferreira O Tassilio da Silva O Tassilio da Silva O Tassilio da Silva Petronila Ambrose Maria Ilda dos Santos da Lavecchia O Tassilio da Silva Ivana Oliveira da Silva O Tassilio da Silva Evaldo da Silva O Tassilio da Silva O Tassilio da Silva O Tassilio da Silva Áurea Tassilio da Silva Áurea Terezinha Souza de Paula O Tassilio da Silva 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 Lani Brito Fagundes Lani Brito Fagundes Lani Brito Fagundes Lani Brito Fagundes Maria Luzenir Pereira de Souza Maria Helena Soares Elizabeth Bonifácio Carvalho Lani Brito Fagundes Lani Brito Fagundes Lani Brito Fagundes Lani Brito Fagundes A CIDADE NO BRASIL 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 O Hospital de Clínicas homenageia agora os funcionários com 35 anos de trabalho na instituição. Chamamos a colega. O Hospital de Clínicas homenageia agora os funcionários com 35 anos de trabalho na instituição. Chamamos a colega. Vera Lúcia Carneiro Castilhos. Aplausos 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 Nara Regina de Oliveira 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 Maria Ivone da Costa Gonçalves Marlene Conceição Oliveira de Jesus Someone told me long ago Maria Aparecida e Borba Santana Iria Teresinha Love Schneider Iria Teresinha Love Schneider Yes, the day and days before Sun is cold and rain is hot Pedimos aos homenageados com 30 anos de casa Que retornem ao palco para a foto do grupo 35 anos de casa, desculpa And there's no one else around Do I get the shivers? I don't wanna see a ghost It's the sight that I fear most I'd rather have a piece of toast Watch the evening news Música Agradecendo a presença de todos Parabenizamos os homenageados e encerramos a cerimônia Chamamos ao palco todos os homenageados Com a distinção por tempo de serviço para a foto do grupo Desejamos a todos uma boa tarde So after all said and done I know I'm not the only one Life indeed can be fun If you really want to Sometimes living out your dreams Ain't as easy as it seems If you want to fly around the world In a beautiful balloon Life, oh life Oh life Oh life Do 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 Life, oh life Oh life Oh life Do 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 Life, oh life Oh life Oh life Do 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 Life, oh life 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 Legenda por Sônia Ruberti